Aê porra, presta atenção hein, essa é a dupla que vai dominar tudo porra Rugar o 061 e vendida o 061 hein, vai tribulando os clore É o canal hit dos bailes, só manda ela o avançado Só pedir pro malvado, cachorro sem coleira Tudo que nós faz, é pra comer buceta Aê chatuba, quem tá podendo tá comendo, quem não tá, tá querendo Quem tá podendo tá comendo, quem não tá, tá querendo Foi matemática dos vilão que veio de outra dimensão Gastador de recompensa, vê se presta atenção Toma, soma 4x, multiplica com as amigas Sequência de pega na fogueta de Brasil Tu quer brincar de pega, pega, esconde, esconde no escuro Vou te pegar no quartinho, vou te enfiar meu pau Que menina tenebrosa, ela senta que é um abisso Toma pirocada no útero do seu amor vagabó Fuga ao zero, meu Este é o fim